Apresentamos o podcast as bem-aventuranças. Nossa querida amiga e colaboradora da casa Cristina Salgado apresentará esse tema que emana da plenitude do nosso irmão, mestre e exemplo. Jesus, deixe-se envolver na grandeza, simplicidade e amor daquele que sempre nos guarda e nos guia. Queridos e queridas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Agradecemos aos bondosos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, refletindo com o nosso coração aberto sobre as bem-aventuranças conforme o Evangelho de Mateus no capítulo 5. Pedimos a esses bondosos amigos que estejam conosco, nos auxiliando, amparando, intuindo e protegendo a todos nós, no nosso dia e na nossa semana. Que assim seja. Para a reflexão de hoje, trazemos a nona bem-aventurança. Vamos lá? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem ou perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, Porque assim vos perseguiram os profetas que foram antes de vós. Chegamos a um grande paradoxo, talvez pela sua complexidade com a nona bem-aventurança. E o que é paradoxo? Entre os muitos significados para esse contexto, consideraremos como o mais adequado adotar aparente falta de nexo, ou de lógica, ou contradição. Alguém duvida de que ainda vivemos em um mundo de contradições? Acho que não. Mas, como nem tudo é o que aparenta ser, a mesma sociedade que te diz que a prática da liberdade inconsequente significa curtir a vida, é a que te condenará pelas consequências infelizes, resultantes da irresponsabilidade de aproveitar a vida sem moderação. Também temos como exemplo, muitas pessoas que acham natural manter um caso extraconjugal. Serão elas que crucificarão os que assim procederem com alguém que lhe seja muito caro e querido, e que venha sofrer muito por conta disso. Ou ainda, seja a vítima dolorida desse comportamento que anteriormente era aceito. Podemos afirmar que, em geral, dentro da nossa cultura, consideramos os exemplos citados contrários à lei de Deus e até mesmo às nossas leis humanas, mas ainda assim considerados por muitos como normal e banal. Então temos injustiça, mentiras, injúrias, calúnias, difamação, insultos, perseguição, ataques físicos, e para tudo isso temos consolo, perdão, fartura, misericórdia. As bem-aventuranças nos trazem as qualidades que precisamos desenvolver e aperfeiçoar para alcançar o reino dos céus. São as condições que nos trarão os resultados falados por Jesus. Mas ainda assim pensaremos. É de fato lógico considerar maravilhoso, por exemplo, chorar para alcançar consolo? Porque precisamos considerar as incontáveis pessoas que vemos chorar e sofrer sem alcançar alívio, e muitas vezes sucumbindo durante esse processo. E então como ficamos? Para nós não há lógica nas considerações propostas, e isso se dá porque a lógica do reino divino contraria a lógica do mundo. E nós, seres humanos, apesar de sermos seres espirituais, criados à semelhança e imagem de Deus, estamos materializados, vivendo essa realidade material. Por isso nós temos toda essa dificuldade. Para aqueles que querem achar uma lógica para as verdades contraditórias do reino divino, estes acabarão por se perder, pois quando se trata de reino divino, é a fé que é o ponto central. E não há meio termo. A nossa proposta de vida espiritual está dentro de um eixo cujo centro é Jesus, com seus exemplos e ensinamentos, e nós estamos em volta de tudo isso. Então pensamos, nós abraçamos essa proposta e chegamos até aqui refletindo sobre as considerações. Então vai ficar mais simples. Não, amigos, não vai. Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais alto grau de felicidade está ligado à perseguição. Como pode isso, gente? Entendemos quase como inaceitável associar perseguição com felicidade. Perseguição e felicidade parecem-nos coisas muito divergentes. No entanto, Jesus, iniciando o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, nos conduz a uma mensagem divina para toda a humanidade e em todas as épocas. É aqui que se fundamenta a diferença entre a oitava e a nona bem-aventurança. Embora uma seja a coroação da outra, por se tratar de justiça, na oitava bem-aventurança isso se mostra de uma forma generalizada, ou seja, todos os que sofrem em nome da justiça alcançarão o reino dos céus. Enquanto na nona bem-aventurança o tratamento é específico para aqueles cujos perseguidores estiverem mentindo, dizendo todo o mal. Vamos frisar essa informação. Os perseguidos somente desfrutam da bem-aventurança, que será grande para nós nos céus, e para isso nós teremos que estar exultantes e felizes sofrendo injúrias, mentiras ou perseguição. Vamos entender? Nós somos pessoas simples, somos pessoas normais, mas vamos pensar nos apóstolos de Jesus. Todos os apóstolos de Jesus, diretos ou indiretos, que viveram antes ou depois dele, passaram por essa perseguição. Podemos citar como exemplo Pedro, Tiago, João e Paulo. E os mesmos fatos se repetem ao longo dos anos com outros seguidores, populares e históricos como Joana d'Arc, Galileu Galilei, e muitas vezes pessoas anônimas e desconhecidas, no segmento religioso e também fora dele, porque abraçaram os ideais propostos por Jesus. Em todo o tempo, ainda temos poderes dominantes a serviço da escuridão, que insistem em não permitir que o ideal de amor e humanidade prevaleça no mundo. E como a mentira pode ser o ponto determinante para que a gente alcance essa bem-aventurança? Podemos usar como exemplo de mentira o próprio julgamento de Jesus. Tendo sido julgado em tempo recorde por dois tribunais, o judeu e o romano, prevaleceu em ambos as negociatas e trocas de favores, num triste afastamento da justiça, aliado ao fato de deixar de praticar os atos exigidos para um julgamento justo, tendo então sido descumpridos os deveres legais por interesse suspeito ou má-fé. Em ambos os julgamentos, não houve um defensor legal para Jesus. A sua condenação já estava setenciada antes do julgamento por sacerdotes e anciãos do povo, que conforme descrito no capítulo 26 de Mateus, versículos 3 a 5, já haviam decidido prendê-lo à traição e matá-lo. E do que foi acusado Jesus para, antes mesmo de ser submetido a um julgamento, já estivesse condenado? Jesus foi acusado de perverter a nação, proibir o pagamento de tributo a César, alvoroçar o povo e, a mais grave, blasfemar diante do sumo sacerdote. Foi de Anais a Caifás, de Pilatos a Herodes, do Sinédrio ao Pretório, sabendo, então, Pilatos, que ele havia sido entregue por motivo insignificante. E mesmo não achando crime algum, agiu com neutralidade, lavando as mãos e, dessa forma, sem agir com justiça, o entregou à crucificação. E quantas vezes não vimos, ao longo da história, as perseguições religiosas que visam sempre os seus próprios interesses em detrimento ao respeito, à fé e ao amor a Deus? A crucificação, meus amigos, vai além de prender um homem à cruz. Ela fere, amaldiçoa e crucifica todo aquele que, indo contra interesses próprios de um grupo, é atacado sem ética, sem pudor e sem respeito. Ainda hoje, os temos religiosos que, sob o discurso medíocre de preservar o cristianismo ou a supremacia da sua religião, sem respeito pelo outro, pelo seu credo e manifestação de sua fé, empreendem verdadeiras cruzadas nos meios de comunicação, injuriando, mistificando, mentindo e ridicularizando aqueles que contuam Jesus de modo simples e diferente. Mas Jesus nos disse, é grande o vosso galardão nos céus. Nossa recompensa nos aguarda pelos valorosos serviços prestados na Seara do Pai. Não desista, então, de amar, amar e servir sempre. Finalmente, o que aprendemos com as bem-aventuranças? Devemos subir ao nosso monte, monte da nossa espiritualidade, e fazer das bem-aventuranças a nossa pedra inaugural até a conquista da nossa plenitude final. Devemos interiorizar a virtude da humildade e nos tornarmos crianças aos olhos de nosso Pai. Devemos superar as dores do mundo e dissolver as dores kármicas de nossas almas, renovando-nos e renascendo no amor permanentemente. Devemos vencer a nossa natureza animal, tornando-nos brandos para alcançar a mansidão proposta por Jesus. Devemos saciar a nossa fome e sede de espiritualidade e unificarmo-nos à fonte de todos os bens universais. Devemos nos integrar na compaixão celeste e eliminar as heranças malditas das oferências do altar do mundo, como Jesus nos ensinou. Devemos purificar o nosso coração, banhando-nos nos ensinamentos do Evangelho, permanecendo sob a proteção amorosa das palavras de Jesus. Devemos aprender ou pôr a ação da paz contra a reação da guerra, encontrando harmonia nas palavras do nosso príncipe da paz. Devemos atingir a vitória pessoal sobre todas as perseguições do mundo e nos tornarmos eternos e invencíveis diante de todos os vencedores transitórios da humanidade. Por fim, assimilar e vivenciar todas as virtudes do reino dos céus, de acordo com a exposição feita por Jesus, transformando a nossa alma num paraíso e sendo elevada em razão disso a glória do cristianato com Jesus. E para encerrarmos a nossa reflexão, vamos ler um texto de Emmanuel na Construção da Virtude, publicado no Reformador em setembro de 1962. Tolera as descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. Com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, mas, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que um dia as aquecerás os entes queridos no plano da vida eterna. Tens razão de sobejo para lançar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, mas pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que não te compreendem os gestos. Consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros decaídos, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, mas prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeie a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Muito lindo esse texto, não é mesmo? E então, o que você achou da nossa reflexão de hoje? Encerramos aqui os nossos estudos sobre as bem-aventuranças conforme o Evangelho de Mateus. Agradecidos estamos por essa maravilhosa oportunidade que tão amorosamente preencheu as nossas semanas com pesquisas valiosas, sendo enriquecedora para as nossas reflexões. que os seus corações estejam em alegria como o meu. Gratidão.